Agora presta atenção porque é difícil e acreditável. Várias caixas com medicamentos para hemodiálise estavam no lixo. Agora, como elas foram parar lá? Veja na reportagem. Uma história difícil de acreditar. Enquanto alguns hospitais e postos de saúde faltam materiais, outros vão para o lixo. Foi o que descobrimos em plena avenida Beira Mar Norte de Florianópolis. Uma pilha de caixas, quase todas lacradas. Dentro, materiais hospitalares usados no tratamento de pacientes que fazem hemodiálise quando os rins param de funcionar. As embalagens estavam fechadas, esterilizadas e com vencimento só em 2018. Procurando nas caixas uma possível identificação de onde todo este material veio e para onde ia, nós encontramos nesta aqui uma etiqueta que mostrava justamente para onde estes artigos médicos iriam. Só que a pessoa que descartou todo o material aqui na avenida Beira Mar acabou rasgando a etiqueta. Os materiais são fabricados na cidade de Jaguariú, na São Paulo. E quem ficou indignado com essa situação toda foi o Adolfo, que descobriu por acaso que tudo isso iria para o lixo. Eu encostei minha moto e me chamou a atenção que tinha um caminhão de um catador de papelão, catador de sucata, né, na frente. Aí eu fui brincar com ele e falei, ó, que bom, você tem um monte de caixa hoje, está toda organizada para você levar, né. E ele pegou algumas caixas, guardou caixas fechadas, né. E depois ele abriu uma dessas caixas que vocês estão vendo aí e ele olhou e falou, não, esse material não me interessa, porque isso aí não é material que eu reciclo, certo. E me chamou a atenção, falei, deixa eu ver aqui que material que ele não recicla, né, porque hoje em dia tudo é reciclável. E quando eu abri, me deparei com esse material de hemodiálise, certo, está ali escrito diálise, eu realmente não conheço, mas está escrito diálise. E são materiais que eu acredito de suma importância para quem precisa de diálise, porque eu sei que a diálise é uma coisa muito importante, é muito, vamos dizer assim, é essencial para a vida de muitas pessoas. E para dar um destino correto e tentar descobrir como as caixas foram parar ali, a nossa equipe chamou a Vigilância Sanitária do Estado. Olha, e agora os fiscais da Vigilância Sanitária do Estado recolhem todo o material e a partir deste momento eles abrem uma investigação para tentar descobrir justamente para onde estas caixas deveriam ir. O produto é o produtor, nós estamos vendo, são produtos já lacrados, né, todos na embalagem original, pelo número de lote, até entrando em contato com a empresa é possível descobrir? Com certeza, com o número do lote, a gente entra em contato com a empresa e vê para quem eles forneceram esse produto.